Aô, galerinha de Toronto! Cheguei aqui com a galera, hein? Go to the bar. 1, 2, 3. Let's do it! Vou na sua casa te cobrar, cadê? Baseado no que eu ganhava no Brasil, se você tá fazendo isso, você deve tá ganhando 2 ou 3, 3 vezes mais. E vamos ver vocês amanhã. Dia 2. O que é esse dia? Domingo, estou aqui. Domingo, estou aqui. That's the second day of my vlog. Hello! I told you guys I was gonna see you guys today, right? A bit overdressed. But look at this, look like the boss. Pinky blind and stuff. Today we're gonna go to Niagara Falls. We are already late. Let's just go pick up... Slav Korean soju. So we're gonna get really drunk. I'm not drinking because I'm driving... Hold this, will play? Thank you, I'm gonna just put my shoes and... Let's go! Look at this! Yeah, yeah! Hey! 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 ir para as cataratas do Niágara Niágara Só que está chovendo, eu não sei mais se a gente vai Mas a gente vai comer alguma coisa e vamos pegar um vinho Parece que tem um... como é que fala? Vinharia? Não sei, os Galácticos fazem vinho E vamos dar um rolê pela cidade Vamos pegar alguma comida Sim! E aí Por que as pessoas gostam de montrealmente? Ou as pessoas que gostam de canadias? Ou as pessoas que gostam de canadias em geral? Eu estou começando a fazer um vlog Mas os bagelos são jovens jovens? Eu vou fazer isso Vinharia Chegamos na... Como você diz? Vinharia? State Vinharia O menino, Edrian, comprou 2... 2 garfas de vinho Deixa eu gravar lá dentro pra vocês verem como era O que é o melhor? O que é o melhor? Agora estamos aqui agora O Niagra está na lago Agora eu estou aqui nesta soveteria, que diz que é o mega sovete do Canadá, a galera aqui. O que é isso? Coffee and Black Forest. Ok, parece bom. O seu? Eu não sei, cara, esses nomes são tão complicados, mas basicamente são banheira e coco. O que é isso? Chegamos nas cataratas do Niágara, na verdade, agora, de lá de lá, os Estados Unidos, e de lá de cá, o Canadá. Eu não trouxe passaporte, não dá pra ir lá. Quer ir para os EUA? Vamos lá. Vamos lá. Oi, Slav. Como é? Como é que vai? Bom. Bem. Então, agora... O que você pensa sobre a jornada hoje? A jornada foi incrível, cara. Foi incrível? Mas ainda não está terminando, cara. Parece que é hidrelétrica aqui do lado de lá, né? E aí... Vamos lá ver as cataratas. Pa, do, a, e... Bom, chegamos aqui agora nas cataratas de noite. A galera está me fazendo cometer um crime aqui, que é com a travessa no meio da rua. Mas já foi, né? Estou com essa daqui. Da merda pra um, da merda pra todo mundo. Mas beleza. Olha, dá pra ver as cataratas daqui, ó. As cataratas de Niágara são dos mais belos espetáculos mundiais. A gente chegou tarde, né? Já está tudo escuro aqui, está ruim de ver. Mas parece que eles ligam as luzes. Daqui a pouco eles ligam as luzes. Vamos esperar aqui pra ver se fica melhor. E aí está a cidade de Toronto. Olha lá, a famosa Torre de Toronto. E a gente vai esperar um pouquinho aqui pra ver se eles ligam as luzes e tal. O que você diria? Você diria que isso é o poder da natureza. Olha isso! Não! Pronto, é hora de voltar pra casa. Vamos passar ali pra comer uma besteira. Vamos ver aqui com essa lecônia. Vamos lá, do Lecônia. Vamos lá, do Lecônia. É. Mas outra parada aqui pra deixar o menino esclavo. E agora, vamos pra casa. É 10.30, quase 10.40. Até amanhã. 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau.